Bom dia gente, mais um dia, olha só, café da manhã preparado, olha essa rosquinha aqui gente, rosquinha fit, rápido, fácil, que a Gi fez e eu gravei aqui para o canal para mostrar para vocês, então não perca, vai ter aqui no canal a receita. Olha o café, vamos comer, a rosquinha acabou de sair do forno e bora lá. Onde é que a gente está Carol? Na praia. Na praia. Está molhada, vamos. Que delícia. Não, você está na praia, você não está na praia? Eu estou. Olha as marcas que faz. Que legal. Olha as marcas que faz. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Olha o mar, Carol. Como é o nome dessa praia que a tia Gi falou? Palhoça. Praia, não, não é a praia, aqui é em Palhoça, mas é a praia do... Sonho. Sonho. Olha. Estou jogando no nosso café, estou lá na praia. Ai, que gelado. O que foi? Olha a poxa mais rara que eu achei. Rara, deixa eu ver. Tu achou a concha rara? Que legal. Que legal. Está esperando o mar? Sim. Que delícia. O marco está me envolvendo. Levanta um pouco pra ir mais pra frente. Levanta. Eu estou mais cheio. Olha o que a Carol quer fazer. Está fazendo um anjinho na areia. Olha ali o anjinho da Carol. Que lindo. Não, não vai pegar meu anjinho. Não, não vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Ela quis fazer um anjinho na areia. Que fofa. Olha só, gente. A gente está aqui na Praia do Sonho, que fica em Palhoça. E ali, onde já estão aqueles morros, ali é Florianópolis. Que nem a gente estava falando aqui. Eu estava falando, dá pra ir a nadar, né? Quem sabe nadar, né? Eu tenho, né? Então, olha ali. Tem uma ilhazinha. Eu até coloquei a localização aqui no celular. É bem legal, que a gente consegue ver os nomes. Só que agora eu não lembro de cabeça os nomes pra mostrar pra vocês. Mas olha só que lindo que é aqui. É bem sonho mesmo. Muito gostoso. A onda, ela tem onda aqui. Só que a onda, ela... Se você ver aqui, quando você passa daqui, ó. Pra lá, onde tem aquele senhor lá. Ele está agachado, tá? Mas a onda não pega muito forte lá. Tá vendo? A onda quebra aqui, ó. E lá ele bate mais ou menos, tipo, na cintura. Gente, eu estou aqui inaugurando... Ai, quase que eu caí. A minha capinha de água. Então, quer dizer, eu estou aqui, ó, de boa, entrando no mar. Sem medo nenhum. A Carol está com o Jarsa ali no colo. Porque ele está tentando passar ali da onda. Ó. Que delícia, Carol. Aí no colo você não pega a água? Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. É, mas aí no colo você não pega o mar. E hoje a gente vai embora. Está acabando os nossos três dias de viagem. Tu gostou, Carol? Olha pra cá. Tu gostou? Depois a gente vai embora. Daqui a pouco. O outro já está pensando já no almoço. Olha ali, comer macarronada. Daí a gente vai... Pra casa. Amanhã tem aula, tem tudo amanhã. Volta tudo a rotina normal amanhã. Ó. Amanhã começam as aulas. Amanhã a mamãe começa a fazer as lembrancinhas do teu aniversário. Tudo, né? Volta a rotina. Woo! Woo! Se inscreva no canal Chegamos na praia, gente A gente tá fazendo ali o almoço Eu tô aqui o quê? Começando a organizar as coisas Pra gente ir embora Já dobrei ali, ó, os nossos É... Ai Cobertor Vou aqui arrumar as coisas Tô aqui, ó, aqui tá as roupinhas que a gente Usou, que eu já vou colocar numa sacolinha Que na verdade tava ali separado Mas eu tirei a sacolinha pra fazer um negócio Depois eu vou colocar ali Deixar tudo organizadinho Que a gente vai até a casa depois do almoço Olha só o que que eu ganhei, gente Um tripé, ele não tá aqui dentro da bolsa Que eu tinha levado pra praia Um tripé, meu, muito show Porque essas garrinhas dele aqui, ó, eles viram Então dá pra segurar aonde quiser ganhar Da G e do Tel Muito show Aqui tem as formas, ó Ele dá pra prender assim, tá vendo? Fica assim, em pezinho Opa Ô, Daisy, virei aqui Ó, prender em árvore se precisar Dele dá pra câmera Ou dá pra celular ali, ó Câmeras ou smartphones Muito show Também pra aquelas câmeras de ação Olha, show de bola, gente Tô apaixonada Já usei pra gravar o vlog de ontem Hora do almoço E olha só, ela fez macarrão É com lombinho e brócolis E creme de leite É, creme de leite pra dar uma quebrada no molinho vermelho É, molinho vermelho Olha só, gente Tô salivando aqui O cheiro tá maravilhoso E nós vamos comer a última refeição aqui na casa dela Não é a última, porque a última vai ser o sorvete A Thel fez lembrar, e é verdade O último é o sorvete Sobremeto, vamos comer Tá acabando nossos dias de viagem, família Família, estamos indo embora A cara da Carol A Carol falou que tá com saudade da Cacau Que fofura Gente, ela chorou que ela queria ficar Olha isso, queria morar aqui Também queria morar aqui Que delícia Que delícia, foi maravilhoso Nós amamos Agora nós estamos aqui num pequeno concessionamento Pra ir pra casa São 5 e 15 Oi, amor Ela quer ver o sorriso da Cacau um pouco Porque a gente já deu tchau pra Cacau Agora a Cacau ficou lá na casa dele, tá bom? Outro dia a gente vê a Cacau Então vamos lá, vamos voltar pra casa Voltar pra realidade Olha o mar Carol Olha ali, que lindo Olha Carol Olha ali o mar Que lindo Tá vendo? Olha ali os barquinhos Tu viu? Tu viu que lindo? Que lindo De barco? Tu quer andar um dia? Eu quero ir de barco Porque a gente não vai andar de barco Sem carro Vem daí pai A gente pode andar de barco um dia? Sem o carro? Vamos andar o que? De barco príncipe? Que tu acha? Barco pirata Barco pirata ou barco príncipe? Barco príncipe é mais perto da nossa casa? Pode ser, né? Olha Carol O papai falou que um dia a gente vai, tá? Olha lá o buraco lá na frente Olha que legal Aqui é Itapema, né amor? A gente vai passar agora por esse túnel, gente Eu adoro Mas ao mesmo tempo me dá uma aflição Ah, tu tá na pista do meio, né? É o Morro do Boi Túnel Morro do Boi Gente, olha isso É demais aqui dentro Aqui dentro parece que tá escuro Da noite, olha só Dá um barulho aqui dentro Olha a luz no fim do túnel Tem a luz no fim do túnel Olha só E olha que visão linda Não dá pra ver ainda, né? Mas quando a gente já tá sendo aqui Eu tô conseguindo ver os prédios lá Olha que lindo Gente, que lindo Passamos Tchau 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 Olha só, o Nescau. Mas é, por enquanto não, né? Olha o tamanho dessa Goiabala, um quilo de Goiabala. Uau! Bora pegar lasanha. Bolognese é melhor. Eu prefiro de Bolognese. Nham, nham. Olha aqui, gente. Um quilo e oitocentos, tá? Seis e trinta e cinco. Eu vou levar um desses aqui, ó. Pera aí, aqui tem de um quilo e duzentos de cheddar. Ah, mas de cheddar é melhor. Olha esses potes aqui, que tudo, ó. R$29,90. Olha que lindos. Tem assim e tem assim, ó. Assim tá R$24,90, eu acho. Olha esse aqui. Adorei. Chegamos em casa, gente. Olha só o que eu queria mostrar pra vocês. Fui ver aqui pra colocar água, que aqui já tá sequinho, ó. Olha como esse aqui cresceu. Nossa! Deu uma espichada nesse disco que a gente não tá aqui. Aqui também, ó. Eu sou obrigada a tirar esses filhotinhos aqui e plantar em outro lugar. Só que eu tô morrendo de medo de tirar e eles morreram. Mas olha só como cresceu. Eu sou obrigada a tirar, né? Olha isso. Ele deu afinadinha aqui também, tá vendo? Olha isso. Tá bonitinho. Se eu colocar uma aguinha neles agora. Gente, eu tava ali o quê? Editando o vídeo. Tinha colocado arroz pra fazer. Tá aqui, ó. O arrozinho. A cortina tá aqui, ó. Vou colocar amanhã, tá, gente? Amanhã eu vou arrumar essa coisa aqui, né? Mas eu organizei algumas coisas ali. As roupas eu vou lavar amanhã. Aqui, ó. O arrozinho tá pronto. A lasanha. Eu tava editando o vídeo. Terminei de editar o vídeo. Deu já, acho que a Carol tava arrumando a mesa. A Carol falou, mamãe, olha que coisa linda que eu coloquei. Ela colocou o vasinho aqui, gente. Que coisa linda, né, gente? Olha só. Ela pegou e colocou esse boneco, esse... Aí, esse cactus aqui, né? Ficou muito lindo, né? Então, gente, já vai o quê, gente? Se despedindo aqui de vocês. Tchau, papai. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa viagem em família, né, amor? Foi gostoso? Foi. Gostaram da viagem? Gostaram. A Carol tá com soninho, né, mãe? Como é sozão? Ela queria morar lá. Ah, ela queria morar lá. Palhosa. Então tá. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. E até... Não é palhosa. É palhosa. É palhosa. Ah, uma... Eu chamava de palhosa, mas agora é porque é palhosa. Palhosa, isso mesmo. Um beijo. Fui. Tchau. 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 Um beijo no nosso canal para ter vídeo de YouTube. Tchau. 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 Tchau.